Olá, você que nos acompanha aqui no canal oficial da DATV da Diocese de Apucarana. Eu sou Gustavo Escoboso e estamos aqui fazendo a cobertura do encontro de formação dos presbíteros da nossa Diocese, que estão aqui sob a condução do Frei João Reinhardt, de Duque de Caxias, nesse retiro que tem como tema Iniciação à Vida Cristã e Inspiração Neocatecumenal. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui na Diocese de Apucarana, conversando nesses dois dias e meio com os presbíteros da Diocese. E nós vamos abordar, estamos abordando um tema muito atual, muito pertinente, que é a Iniciação à Vida Cristã. É um tema urgente porque nós somos muitas vezes uma multidão de católicos batizados, mas não iniciados na fé. Então a Iniciação Cristã, ela perpassa todas as nossas atividades. Na verdade é um projeto de evangelização, tem tudo a ver com o projeto de uma igreja em saída. Então a Iniciação à Vida Cristã está para além da catequese. Ela perpassa todas as nossas atividades, todas as pastorais movimentos hoje têm a função de repensar a iniciação e a reiniciação. Nós mesmos já estamos há muito tempo na igreja, também estamos a cada dia sendo reiniciados na fé. Então queremos uma igreja de pessoas realmente iniciadas, queremos rever as nossas estruturas eclesiais para que sejam espaços de iniciação, de acolhida, sejam espaços do protagonismo do fiel leigo. Enfim, é um tema urgente. O nosso futuro depende de uma igreja de pessoas iniciadas na fé, conscientes da sua missão, que de fato possam ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Então agradeço a oportunidade, está sendo um encontro bastante aproveitoso, muita partilha, muito diálogo e que o Espírito Santo nos ajude a continuar nesse clima de aprendizado mútuo. Paz e bem, que Deus abençoe todos nós. Paz e bem, que Deus abençoe todos nós.